Fala guys, bem-vindos a mais um vídeozinho, estamos aqui em mais um de I'm Fish E é o seguinte guys, no último vídeo nós nada mais ou menos que sofremos um acidente de carro sendo um peixe E agora o nosso peixinho foi congelado mano, que maldade, não sei se tentaram salvar ele e tal Ah, eu tô no hospital, hospital de peixes Não sei se tentaram me salvar ou sei lá, mas na minha opinião tentaram nos congelar pra nos transformar em sushi depois né Até porque o nome do nosso peixe aqui é sushi Então vamos lá, hoje andando como um bloco de gelo aqui no I'm Fish Vamos tentar chegar ao final e encontrar o Nemo Baiacu e assim vai ter os seus amiguinhos lá por perto Droga, pra onde eu tenho que vir agora? Tem que cuidar pro sol não derreter o nosso gelo né véi Ó, ali tem uma tubulação pra gente entrar, show de bola Já viu isso mano, a gente já... Ei, tá derretendo, tá derretendo, meu peixe, quase A gente já andou aí com um cubo, com um pote, com coisa tudo diferente e agora tá mandando com gelo véi Um pote de gelo pro nosso peixe Cê tá maluco, deve tá mó frio, tadinho véi Olha, esse aqui é o rolê diferenciado Epa! Quebramos tudo, não, quebrou! Quebrou o gelo! Não, agora eu vou morrer véi Ah, qual é? Tem que ir devagarinho aqui, a gente vai ter que ir freando, saca? Que parada bizarra, na moral, esse jogo é muito doido A Bosses Studios é muito boa em fazer jogo aleatório assim e tal Eles são os criadores de Surgeon Simulator, de I'm Bread, I'm Fish, que é esse daqui E diversos outros jogos Pessoal manja de fazer coisa aleatória Bom, tô freando, isso Bueno, vem com esse corpo, agora tem que pegar ali na frente o próximo check Na moral, mó peixinho esperto cara, na fuga e tal Eita, tá começando... Ah, ali é o aquecedor véi, eu tô andando perto do aquecedor Por isso tava ficando pequeno Aqui é luz, não pode andar perto da luz também né Ah, aqui ó, tem uma entrada Não pode deixar o gelo derreter, então tem que ficar atento com o aquecedor E qualquer coisa que possa esquentar O sol é uma delas, eita Cacilda Mega rampa, chama o Lipop pra fazer mega rampa de peixe Ai, ai, tô vivo Nossa, que... Ah, que crossover da hora Parabéns Boss Studios, isso aqui é o início do Surgeon Simulator Olha só, a gente tá no hospital mesmo Esse aqui é o iniciozinho do Surgeon, que da hora Ai, eu morri Na moral, que easter egg interessante, guys Cê tá maluco? Vamos ver, será que eu tenho que botar alguma fita aqui dentro? Que no Surgeon Simulator é assim Ou eu tenho que descer? Mas quando eu desço eu quebro, véi Ah não, aqui tem um... Ué, que eu faço? Ah, qual é, mano? Vai, pega o check Vai, bichinho Vai, bichinho Não! Droga Vou colocar próximo o checkpoint Ah, mais fácil Não sei por onde que eu tinha aqui Caraca, é o mapa do Surgeon Simulator Eles nem se deram o trabalho de fazer outro mapa, né? Tô brincando Ai, caramba, tem um doutor Doutor, 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 doutor Acalmou, acalmou Meu Deus Deixa eu ajudar você Ajuda então, cara Seu filho da mãe Matou o peixe Quem interrompeu minha cirurgia? Ai, calma aí, calma aí, calma aí Calma aí Deixa eu entrar aqui Deixa eu dar fuga do doutor Tchau, doutor Ah não, não tem como dar fuga aqui É só pra me esconder Você é um bob Precisa de cirurgia? Caraca Easter egg total, mano É igual Os personagens do Surgeon Simulator São chamados de bob Que da hora, mano Vou esperar o doutor passar Ó, o doutor tá com o braço quebrado Aí sim, hein Está aqui pra cirurgia Eu geralmente só opero o bob Mas vou dar o meu melhor Vai operar um peixe? Que crossover magnífico, guys Na moral Ó, se a porta era pra tá aberta Tá verde, mas não tá abrindo Porta de saída de emergência, guys Bora lá Eu acho que é essa aqui mesmo Boa Mais um checkpoint Pela primeira vez Estamos vendo o hospital do Surgeon Simulator Por fora Mas aqui vai esquentar todo o meu gelo, véi Eita, eita Ui Nossa, quebrei tudo Eu acho que eu causei um acidente Peço perdão aos cidadãos aí Deixa eu ver Deu bem isso aqui em algum carro, mano Foi mal Eita Meu Deus A cada segundo que você se esconde O bob perde mais sangue Cara, será Ai, ai, ai Desviei Você não viu nada Sai, sai, sai Você não viu nada Meu Deus Tem um maníaco atrás de mim Doutor maníaco Sai fora Caramba, tá parecendo um jogo de terror isso aqui Será que isso aqui é um easter egg Pra dizer que vai ter um Surgeon Simulator Parte 2? Porque isso aqui é um andar Que tá em construção, obviamente Ai, morremos Ai Esconjenei Sai, doutor Sai, doutor Tem que entrar essa salinha aqui pra se esconder Bora, 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 bora Tchau, otário Ai, que susto Quase que eu não consegui passar Não Sai fora Sai Véio, filha da mãe Tchau Uou Nossa senhora Ai, não tem uma porta aqui Ai, não tem uma porta aqui Sai fora, Cacilda Sai fora Nossa, mano Isso aqui tá pique em jogo de terror mesmo, véi Hein, nada Não tô aqui Não tô aqui Não sou eu Socorro Boa, 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 boa Tô fugindo Vai, eu tinha que postar aqui na frente Vai, 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 vai Uhul Nossa senhora, véi Que momento tenso que foi esse, cara Pique em jogo de terror mesmo Cê tá maluco Ó o aquecedor Olha o aquecedor Ai, droga Ai, deu uma esquentadinha Mas tá tranquilo Olha o sol Ai, o sol tá de rachar Vai derreter meu gelo Será que se botar a minha crush naquele aquecedor lá Será que descongela o coração dela também? Ai, Scorpio Doente de amor Fui procurar remédio na vida noturna Oxe, mano Quebrou meu peixe, véi Qual é? Qual é? Tá, eu acho que agora tem que descer a escada, né? Subir não vai ter como Então bora lá Tô fugindo do doutor maluco É o Dr. Ray Uhul Nossa, falando nisso Eu me lembrei de uma série agora Dr. House Quem já assistiu sabe É muito boa essa série Meu pai amado É uma das minhas preferidas Tem um pôster até Aqui no meu quarto dela Ei, quebrei Quebrei um pedaço Tá de boa Não, pega o check Ah, não Que susto Pensava que eu não ia pegar o check O que eu tenho que fazer, mano? Será que tem que tupir a pia? Oxe Eita Eu tô enchendo de sangue mesmo, véi Que nojo Que nojo, moleque Vamos imaginar que é suco de grexéria, guys Suquinho só Nada mais Vai Droga, não consigo subir ali Boa Uhul Vai, derrama sangue Aí isso Nossa Encheu a sala de sangue Ah tá Ah, vai ter que exitar Não vai dar certo isso aqui Eu acho que tem que tentar abrir essa porta aqui, guys Só pode Ah, isso mesmo, ó Boa Isso aqui é até que o jogo exagerou Tipo, um pacotinho disso aqui Caigando, sei lá, um litro Vai molhar o lugar inteiro Mas, guys Já derrubaram uma garrafa de água? Uma garrafinha, cara Normal Não tem nada, saca? Você acha que não tem nada Você acha que há pouco Você derruba ela no chão E espalha pelo chão inteiro Tem vezes que minha água só cai e levanta E quando eu vejo Putz Foi no setup inteiro Eu acho que tem que puxar isso aqui, guys Aí, ó Puxei Boa Vem pra cá Vem 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 Uhul Bueno Deu certo Agora tem que morder, né? Isso daí é o que esse peixe mais sabe fazer Bora Morde tudo Vai Aí, ó Tá aumentando Show de bola Lembra, isso aqui é suco de groséria, tá, guys? Vamos lembrar bem disso Quem não tá Quem tá dizendo que não é suco de groséria Que é outra coisa É porque fica pensando em coisa ruim Não é sangue, não Family Freeders, YouTube Tá tudo bem Beleza Eu abri todos esses pacotinhos já Agora eu acho que dá pra gente abrir aquele ali de cima Aí, ó Já dá Uhul Boa Abriu mais um pacote Eu acho que agora vai dar pra gente sair Ah, não Tem mais uns pacotezinhos pra abrir aqui, ó É só dar uma mordida, não tem que ficar segurando, ó Só morder pra furar o saco Aí, ó Só morder e já furou o saco Imagina um médico do hospital tentando explicar pro chefe Pro administrador como que não tem sangue pros pacientes Ah, um peixe nosso tava dentro de um cubo Ele fugiu do cubo Fugiu também do nosso cirurgião Ele pegou todos os sacos de sangue E abriu pra alagar a nossa sala de cirurgia E ele poder fugir É uma história muito verídica Boa, agora a gente já consegue abrir aqui a maçaneta Vai Uhul Abri, vai que é fly Abri Bueno Cê é doido A gente não logou só uma sala A gente alagou o prédio inteiro O andar inteiro já era Aí sim, hein, peixinho Tu é o rei da catástrofe Aqui a logo da Boss Studios Muito da hora Esses caras tão de parabéns Cês são fera, pessoal Eu tenho contato deles Eu já conversei com eles em call e tal Isso quando eles estavam crescendo Lá em 2020, sabe? Eles começaram a explodir, explodir do jeito que eles tão hoje Cara, pros caras fazerem um jogo desse aqui Eles gastaram uma grana pesada Gastaram bastante grana Então eles já tão saindo de desenvolvedor indie Pra virar desenvolvedor de games já em outro nível, né? Muito interessante Que legal ver o crescimento dessa empresa Eles começaram, se não me engano, com o jogo Surge Simulator Aquele 1 lá e tal Lançaram o Surge Simulator VR Depois foi pro parte 2 Da Yambread Então a empresa tá com um histórico bem interessante aí no mercado E tá fazendo jogos muito divertidos Eu fico feliz quando eu vejo o crescimento de pessoas, sabe? Porque começaram com 2, 3 a criar isso aqui O Among Us poderia ser uma dessas empresas aí Enorme e tal Mas eles preferiram lançar o jogo Bombar e depois encher o rabão de dinheiro E meter o pé, né? É, eu sou um cara muito crítico de Among Us O jogo tinha tudo pra estourar, mas não Os caras não quiseram investir num centavo Ganharam, sei lá Eu chuto mais de 5 milhões de dólares Fácil E não lançaram mais nada de novo pra galera Tipo, ah, já fizemos nosso trabalho Já tamo rico e tchau Complicado, né? Que isso? Estourei uma poça de sangue aqui agora Meu, aliás, de suco de groselha Que bizarro, ó Tem que estourar mais, será? Vamos ver Na real, tem que deixar aqui a água no nível Que nós consigamos abrir aquela porta Ah, já vai conseguir Tem que só apertar no botão vermelho Quero ver quando abrir essa porta, mano Vai! Uhul! É um elevador, cara As ideias Inundamos o elevador E agora... Oh, cara O Greg Foi mal, Greg Você foi atingido por uma tsunami de suco de groselha Nossa, que parada aleatória Eita Isso que é fuga Nossa É muita sorte, né, peixe? Jesus amado Tudo dá certo pra você Beleza A gente foi ejetado pra mais um lugar agora Eu espero que eu encontre o Nemo Estou procurando o Nemo Parte 3 Com Scorpio Gamer Protagonista E Sushi Garai, hein, Sushi Que viagem, mano Bom demais, guys Show de bola Então... Olha só, mano Cadê? O Nemo Tem um Nemozinho aqui Cadê o Baiacu? Baiacu Nemo Baiacu Tá triste os dois Tô triste porque não encontraram os 4 amigos E agora brotou o Sushi Ai, que fofo, mano Eu tô até enfiado, olha Só falta agora um peixinho Pros amigos ficarem felizes Que alegria Olha só, mano Vai lá e o Sushi dá uma mordidona no Nemo Ó, falta um ainda Calma, mano Não precisa ficar triste Se juntem os 3 pra vocês fazerem uma luz Brilhante pro outro ver Aí, ó Olha a luz brilhando Boa, vamos dar continuidade Vamos começar agora com esse peixinho aqui Já vimos que tem um escorregador, hein Olha lá Mais um peixe triste Preso Solitário Em um cubo E uma mulher carregando livros Ó, ele tá vendo os amigos deles brilhando lá Olha que da hora, mano Ele imaginando Lembrando de como Como que era ser feliz, né Lembrando dos 4 amigos e tal Da família Ai, que fofo O que que isso aqui faz de bom? Ah, esse peixe não faz nada Não tem habilidade Seu inútil Mas ele é fofo, ele é bonito Vou chamar ele de Zuzão Não, Zuzão não é legal Zulão É, de Azuzão O nome dele ou dela parece mais ela, né Vai ser Zulão Zulão Você vai cair Nossa Tá tudo bem, Zulão Seus amigos já fizeram isso aqui várias vezes Se eles fizeram, você também consegue Bora Ai, quebrou o aquário Tá, a gente vai ter que dar um jeito agora De lá pra fora Nossa Habilidade especial Ah, para O peixe voa, mano Mas que brisa é essa, tá Isso aqui é a melhor habilidade possível O peixe voa, guys Caraca, mano O peixe voa na vida real? Ai, Zulão Deu ruim pra nós, véi Ele respira aqui fora? Não, ele vai morrer afogado Aliás, sem ar Morreu Não, morreu não Caraca, que da hora O Zulão voa De novo Ai, Beli Vai, Kefly Eu consigo pegar um pouquinho de ar aqui Voltar a voar? Não Hora do show Nossa, que massa Olha a plantação e tudo, véi Que da hora Já vou tentar ir pro outro lado Lá, direto Olha aí Não, não Vou morrer Ui Estou vivo Muito da hora, guys Esse aqui é o melhor peixe que tem O bichinho voa, véi Vai, de novo I believe I can fly Bora, Zulão Você consegue, Zulão Não vai faltar ar, não Zulão Tem muito ar aí Ai, morremos Morremos Ele não consegue voar por muito tempo Droga Bora, Zulão I believe I can fly Nossa senhora A gente vai voar por cima da cidade agora Esse momento vai ser épico 3, 2, 1 E... Tchau Nossa senhora Que da hora Ah, eu deveria ter parado ali Hum, ele não vai aguentar voar por muito tempo Ah, eu deveria ter parado ali Vou parar aqui então Não Bicho burro, desmaiou Ó, a gente voa um pouquinho Daí para Vamos parar aqui, ó Ai Meu Deus, que difícil Desculpa por ter te chamado de inútil, cara Pelo visto o único dos peixes que é inútil é o Nemo Ele não tinha habilidade nenhuma É o patinho feio da equipe Será que dá pra ir direto ali na frente, guys? Direto no check não tem como Mas naquela poça ali eu acho que dá Não No final, cara É perigoso ser um peixe que voa, hein? Vamos lá Tinha que ter pousado aqui, ó Show Agora é só pegar o check ali na frente Vai Tem um bagulho de ar ali Será que a gente vai sair voando? Boa, mais um check Ó, tem como ir por baixo Ah não, tem não Bora, vem pra cá Eu quero muito saber o que é aquilo Será que a gente vai ser ejetado? Ah não, isso aqui é pra gente respirar um pouco Ah, ó Uh Ah não, a gente foi ejetado mesmo Continua voando Já respirou um pouquinho Já tá bom Beleza Tá acabando o ar Aliás, a água Oxigênio do bichinho Voa de novo Que da hora, véi Eu sempre fiquei fascinado Como que o peixe consegue pegar oxigênio da água, sabe? Tipo, eles pegam Eles respiram Abre a boca Agora ele tá abrindo aí Olha que bonitinho Engolindo a água, né? As águas vão até as brancas e tal E depois ele espelha o gás carbônico É uma coisa tão magnífica, sabe? Pra gente é tão mais fácil A gente só respira o oxigênio Não, não é assim também É, se bem que a gente tira o oxigênio do ar Ah Cara, agora eu vi que a gente não é A gente também é bem avançado Porque é o seguinte O ar entra tipo 80% Acho que de nitrogênio Uma coisa assim E 20% de oxigênio E a gente que faz o trabalho depois De pegar só o oxigênio Ah, que da hora, véi Os peixes devem ficar imaginando Nossa, como é que eles tiram o oxigênio do ar? Vamos lá, peixinho Hora de voar Oh, na moral Esse aqui é o peixe mais da hora de jogar Acho que vou ter que voar lá pra cima agora Pular a cerca Ah, não Tem lugar aqui pra passar, ó Uhul Ai Morreu Não, calma, azulão Calma, azulão Não vou deixar você morrer, não, bichinho Tu é muito fofo Aí, guys Nem tudo tem que voar Tem horas que você tem que ser um peixe normal Aí, ó Tem que ser sugado por um cano Muito normal, né? Eita, preula Fui expelido aqui pra uma casinha Pra um celeiro Dane-se, eu vou voar E eu não consigo voar Vou voar Droga Voa Ai Peguei Peguei Eu acho que agora Ah, agora sim eu vou voar Nossa senhora Seu Zé do céu Tem água em cima da tua barraca Se cair, seu Zé Tu tá lascado Voa de novo Mano, na moral Se eu visse um peixe voando no meio do Siaza Assim, né? Isso que parece Siaza Eu ia entrar em choque, cara Imagina você tá de boa Fazendo compras do Siaza Cheio de fruta e tal E brota um peixinho Voando Ia ser muito da hora Uh, pousa Foi mal atrapalhar a feira de vocês, rapaziada Mas o peixinho também quer comprar fruta Boa Agora vai pro piscinão Aí, mano Fruit and vegetables Barraquinha de frutas e vegetais Ah, qual é? Bora, peixinho Coisa linda Vou pegar aqui, ó Parar nessa parte só Aí, ó Nem vou parar Vou continuar andando Aliás, voando Ou não Agora é o momento skill test, guys Começou a dificultar a parada, ó Ó, skill test com o peixe Ah Essa parte vai ser tensa, mano Aí, ó Agora sim Ah, não tinha entendido Tava tentando encurtar os caminhos Não, não tem que dar uma de pro player, não, Scorpionzinho Peguei mais um check Bueno E agora? Tem que passar pelas pessoas aqui Opa, galera De boa? Vamos ver pra onde eu vou Pra onde eu vou Pra onde eu vou É ali reto Vai Não Galera, vou ter que pousar aqui, hein Tem água aqui? Tem, acho que tô respirando É, tô respirando mesmo Boa Tô pegando oxigênio aqui Com um monte de irmãos mortos Ai, que horror, véi Bora Ah, não Tava mó legal voar Agora eu vou cair numa caixa Ah, mano Poderia todas as missões desse peixe ser voando, né Oi, oi, oi Qual é, senhora? Vai me atropelar mesmo? Fih da mãe Ó que o peixe é brabo Eu vou sair daqui voando Eita preu Ai, vai dar ruim Não Não, 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 não Não Eu tava tão perto Uh, consegui, guys Desci ali Agora vamos continuar Se pá, agora é o momento que eu saio da água De novo Hora de voar Hora de voar E olha lá, moleque Ah, tem um poço aqui Uh, aí, ó Você conseguiu Show de bola, mano Que da hora Namorado, esse foguinho tá muito bom, cara Então é isso Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Ative o sininho Um beijo do Scorpion Falou Eu fui Tchau